Meu celular descarregou, como eu vou ligar pra ela? A internet acabou, como eu vou falar com ela? Vou jogar uma pedra na janela dela Vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer Eu vou comer ela Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Vagabundo, safado Só quer comer minha filha esse mau elemento Ela é pica neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho só por causa de loló Ela é pica neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho por causa de uma loló Vai ouvindo aê e chama ele de artista Esse é o 2R Shake, o moleque é mídia Meu moleque tá nojento, é um piso Meu celular descarregou Como eu vou ligar pra ela, a internet acabou Como eu vou falar com ela Vou jogar uma pedra na janela dela Vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer Eu vou comer ela Ele de comid, 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 comid Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Vagabundo, safado, só quer comer minha filha Esse mau elemento Ela é pica neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho só por causa de loló Ela é pica neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho por causa de uma loló Fode, 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 fode Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o DJ shake Lançando só coro como sempre Tchau, tchau, tchau